Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero ensinar aqui a vocês como divulgar a Omadi no Instagram. Como está ganhando R$30,00 por dia divulgando a Omadi no Instagram. Vou ensinar para vocês aqui pessoal um passo a passo, ok? Inscreva-se no canal pessoal, curta esse vídeo e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Não esqueçam disso pessoal. Então vamos lá que eu quero mostrar para vocês na prática. Então pessoal, eu quero mostrar para vocês agora como está ganhando até R$30,00 por dia divulgando a Omadi através do Instagram. Certo pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês um passo a passo. Mas antes, eu deixo na descrição dos meus vídeos pessoal, certo? A minha indicação para que você possa trabalhar na internet, para que você possa viver com os ganhos da internet. É minha indicação, é só você clicar lá. E vou deixar também pessoal, vou deixar aqui também o link para que você possa fazer seu cadastro na Omadi. E se você não conhece a Omadi ainda e quer fazer seu cadastro, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também. E aqui pessoal, eu criei um perfil com o nome Melhores Sandálias Femininas. Esse perfil pessoal, ele só tem sandálias, é um perfil específico de sandálias. É isso que eu indico para você, para que você possa ter sucesso aqui no Instagram. É você criar um perfil específico. Você, além de sandálias, poderia criar um perfil também, por exemplo, de tênis femininos, tênis masculino. Você poderia também criar aí um perfil só de roupas, outros só de roupas íntimas. Você poderia criar um perfil aí de chuteiras, chuteiras masculinas. Tem que ser específico pessoal. Estou dando esses exemplos aqui para que você seja específico, porque fica muito mais fácil de lidar com as pessoas. As pessoas que vêm aqui nesse perfil, elas seguem esse perfil porque elas gostam de sandálias. Então, tem que ser específico. É isso que eu aconselho para você, para dar certo para você. E aqui, o que é que eu fiz, pessoal, na biografia do perfil? Eu peguei aqui, coloquei o nome do perfil, melhor, sandálias femininas. Coloquei duas hashtags, eu aconselho que você faça isso, certo? É só você colocar aqui, olha. Eu coloquei hashtag sandálias femininas, hashtag sandálias plataforma. Então, são duas hashtags aí bastante procuradas. Eu coloquei essas duas. E aqui, pessoal, eu coloquei uma chamada para ação. Sandálias para você em oferta especial. Aí, coloquei um link lá da Omadi, um link que eu gerei da Omadi. Esse link, pessoal, é o meu link de afiliado. Quando a pessoa clicar aqui, ela vai ser direcionada para um site, certo? Ela vai ser direcionada para um site específico. E quando ela adquirir uma dessas sandálias aqui, olha, eu ganho uma comissão. É assim que funciona. Só que esse link aqui, pessoal, é de uma categoria inteira, certo? De todas as sandálias, de várias dezenas de sandálias do site. Então, ela não vai cair em apenas um modelo de sandálias. Ela vai cair na categoria das sandálias, certo? De todas as sandálias. Você está vendo aqui, olha. Existem vários modelos aqui, certo? Vários modelos de sandálias. As mulheres, geralmente, gostam muito de sandálias, né? Então, elas gostam muito desse tipo de postagem aqui. Ok, pessoal? E eu sei que alguns sites como Americanas, Americanas, deixa eu ver mais outro site. Netshoes, Shoptime, deixa eu ver mais sites. Submarino, esses sites, pessoal, eles estão vinculados à Lomadi. Quer dizer, você pode divulgar o produto desses sites. E se a pessoa comprar o produto de você, do seu link, você ganha uma comissão. Ok? Americanas também acontece isso, certo? Então, vamos supor que você vai divulgar as sandálias que estão na Americanas. Eu digitei aqui na barra de pesquisa por sandálias e apareci aqui vários modelos, olha. Está vendo? Vários modelos de sandálias aqui, sandálias femininas. Ok? Vários modelos aqui. O que você vai fazer, certo? Você pode aqui pegar uma imagem, a imagem do próprio site, certo? Do próprio site aqui. Você pega a imagem e faz o que eu fiz aqui. Você pega a imagem aqui, copia esse nome aqui, o nome da sandália, olha. E vem aqui, como eu mostrei aqui no perfil, eu vou mostrar para vocês aqui como está a descrição, para que vocês entendam. Vocês copiam lá, pegam. Agora é necessário, pessoal, que vocês peguem de onde vocês vão divulgar. Se for da Americanas, da Americanas. Se for do outro site, é outro site, certo? Aí eu venho aqui na descrição, aqui embaixo, olha. Coloquei o nome aqui, certo? Da sandália. Coloquei aqui, olha, siga e coloquei o endereço do meu perfil. Coloquei uma chamada para a ação. Visite o nosso perfil e clique no link azul e conheça todos os modelos. E aqui, pessoal, eu coloquei várias hashtags, olha. Sandálias, sandálias femininas, sandálias femininas no plural, sandálias plataformas, sandálias planas e vários, vários hashtags, certo? Vários hashtags, para ver essas hashtags aqui, você vem aqui em pesquisar e aqui, pessoal, é só colocar, vem aqui, clica, escolha aqui hashtags e você coloca aqui a palavra que você quer pegar as hashtags, sandálias. Está vendo? Se você coloca sandálias aqui, aparece várias hashtags, olha, sandálias femininas, tem mais de 61 mil publicações e você vai pegando essas hashtags. Eu aconselho você copiar todas essas hashtags aqui, eu aconselho, todas não, eu aconselho você colocar aí no máximo 25 hashtags, certo? 20 hashtags é ideal. Aí você vem aqui no bloco de notas, certo? Um bloco de notas que você pode baixar aí no Play Store e você faz o que eu faço aqui, olha, eu coloquei a palavra siga, coloquei aqui, olha, o endereço, né? Melhor de sandálias femininas e coloco, visite nosso perfil clínico do link azul e abaixo coloquei as hashtags. Toda vez que eu vou fazer uma publicação, eu venho aqui, seleciono e copio isso tudo aqui e coloco na descrição, certo, pessoal? Junto com o nome da sandália, certo? Junto com o nome da sandália, como eu mostrei no perfil. E eu sempre coloco assim, para chamar a atenção, o que é que eu faço? Eu sempre faço uma pergunta, certo? Sempre faço uma pergunta aqui na descrição, sempre pergunto, ó, você usaria? Gostou, certo? Esse tipo de coisa, você usaria, gostou? Esse tipo de coisa que eu sempre pergunto para as pessoas, esse tipo de pergunta, certo, pessoal? É isso que você vai fazer. Olha, nessa aqui tem assim, ó, gostou? Faça uma pergunta, se a pessoa gostou, certo? Para ela comentar, para despertar o interesse dela, certo, pessoal? É isso que você vai fazer. E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para pegar o link da categoria. Vocês têm que ir lá no Play Store também e baixar o aplicativo da Omadi, que eu mostro já para vocês, certo? Aqui tem essa categoria, você vem nessa barra aqui, ó, você clica nessa barra aqui e vem aqui nessa opção, ó, onde tem essa opção aqui, copiar, você copia esse link aqui, certo? Copiou o link, esse primeiro link de cima aqui, você vai copiar, vem nesse espaço aqui do meio, certo? Você clica, clicou aí, você já copiou, certo? Aqui na Play Store, pessoal, é só pesquisar para o Omadi, vai aparecer esse aplicativo aqui, o meu já está instalado, o que você vai fazer é só instalar, certo? Instalar o seu. Daí, a gente vai lá no aplicativo, vem aqui, procura ele, o meu está pronto, o Omadi. Certo, pessoal? Depois eu posso fazer até um vídeo mostrando para vocês aí como funciona o aplicativo da Omadi. Aqui onde tem esse desenho aqui da cabeça de uma raposa, certo? Porque alguma marca da Omadi aqui é uma raposinha. Aí você clica aqui no meio e aqui, olha, onde tem esse espaço, link do anunciante. Eu sei que as americanas é anunciante aqui da Omadi, certo, pessoal? Mas eu vou mostrar a vocês como vocês vão ver quais são os anunciantes da Omadi aqui dentro do aplicativo. A gente clica dentro, clica aqui dentro e cola, deixa eu clicar novamente e vem aqui em colar, certo? E aqui você escolhe uma dessas extensões aqui, pode ser, deixa eu ver, compre você, acesse você, oferta você, você escolhe uma dessa aqui, vou colocar compre você e você vai clicar aqui e o Omadi, clicou, pronto, esse link aqui, tá vendo esse link aqui, é o seu link, é o seu link que você vai copiar e vai colocar, pessoal, tá aqui, ó, vou copiar aqui, copiar o link e o Omadi, pronto, link copiado com sucesso. Ok, aí você vem lá no seu perfil e coloca aqui, olha, nesse espaço da biografia, é aqui que você vai colocar. Para colocar o link, você vem aqui em editar e coloca aqui, tá vendo, pessoal? Você vem aqui e coloca aqui nesse espaço, tá vendo? Onde tem site, é aqui que você vai colocar o link. É só colocar aqui dentro, certo, pessoal? Para você, pessoal, atrair seguidores para que as pessoas te sigam, principalmente no começo do perfil, você vai fazer o seguinte, você vai seguir 40 pessoas a cada hora, certo? A cada hora você vai seguir 40 pessoas. Você vem aqui em pesquisar e aqui, olha, se você digitar por sandálias, como eu ensinei aqui, ó, sandálias, sandálias, vai aparecer as hashtags. Você pega essa hashtag aqui maior, maior que aparecer aqui, aí você vai procurar aqui um perfil relacionado com sandálias, certo? Eu vou escolher aqui um perfil, deixa eu ver esse perfil aqui, pronto, esse perfil, vem aqui, clico nele e vem aqui nas últimas publicações que ele teve, olha, essa última publicação aqui, aí vem aqui em outras pessoas, certo? Onde as pessoas curtiram, outras pessoas e começo a seguir as pessoas, pessoal. Já até já fiz esse processo aqui, ó, vem aqui e começa a seguir, uma, duas, aí vem, você conta 40 pessoas, certo? 40 pessoas, conta aí 40 pessoas, certo, pessoal? A cada hora, você não pode passar disso porque senão você causa o risco de ser bloqueado aqui no Instagram, então são 40 pessoas, ok, pessoal? É isso que você vai fazer, certo? É isso que você vai fazer. O que vai acontecer? Muitas pessoas vão vir aqui no direct, certo? Que é essa parte aqui, olha, do direct e vão mandar mensagem para você querendo informações sobre a sandália, querendo saber mais informações. Aí o que você faz? Você vem aqui, pessoal, e pega aqui esse link, certo? Esse link aqui e manda para a pessoa. Esse link aqui que você colocou na descrição do vídeo, como eu coloquei aqui no bloco de notas, por isso que eu uso um bloco de notas, porque fica bem organizado. Eu já crio uma mensagem, já deixo uma mensagem pronta já, para quando a pessoa ler, já clicar no link. É o que é que eu coloquei aqui, olha. Coloquei aqui, acessando o nosso perfil, aí coloquei o endereço do perfil, clicando no link azul, você acessa o site e lá você adquire as sandálias. É só você copiar essa mensagem aqui, certo? Copia essa mensagem e envia para a pessoa lá no direct, para as pessoas que entraram em contato com você através do direct, certo, pessoal? É assim que vai funcionar, certo? Sempre que uma pessoa mandar uma mensagem para você aqui no direct, você vai ver aqui as mensagens, certo? Você vai ver se são mensagens recentes, você vai e manda essa mensagem para ela, certo? A pessoa vai ter acesso. No caso aqui, a gente usou o site Americanas como exemplo. Aí a pessoa vai ter acesso à categoria sandálias da Americanas e se ela adquirir uma dessas sandálias, você ganha comissão. Ok, pessoal? É assim que funciona. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo e nos cards um vídeo que eu fiz falando como funciona a Almadie, só que o acesso da Almadie através do site, usando o computador. Mas hoje você pode usar o aplicativo. Hoje você pode usar o aplicativo, como eu mostrei para vocês. Se vocês quiserem saber quais são os anunciantes, é só você vir aqui, pessoal, nessa barrinha aqui, olha, e tem aqui, olha, anunciantes. Você clica e aqui você vai saber quais são os anunciantes, olha, que são lojas e sites que trabalham com a Almadie, olha, são várias, várias, várias empresas aqui. Tem umas que não são tão conhecidas, mas outras bastante conhecidas, como a Amazon Americanas, a Shoptime, a Nike, a Vivo, tem dezenas de sites, dezenas aí de sites anunciantes da Almadie, você pode trabalhar com esses sites. E aqui, como você pode ver, olha, Americanas aqui no caso, a gente está falando de Americanas, comissão de 2,59% a 4,57%, certo, pessoal? Então, esse é o valor que você vai ganhar por cada comissão. A Nike aqui é de 6,60% a 11,10%. Se você quiser criar um perfil como aquele de sapatos da Nike, certo? Apenas da marca Nike, pronto, você pode anunciar aqui, você vai gerar o link aqui do site, como eu mostrei para vocês, usando o aplicativo, você coloca lá na biografia, na sua biografia do seu Instagram e sempre que alguém clicar e comprar, você vai ganhar uma comissão. É assim que funciona.